Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para mostrar a parte 2 dos carros que tem aqui no servidor, beleza cara? Então vamos aqui, sem enrolar, vamos entrar, vamos em veículos nacionais 2. Vamos aqui, o primeiro carro, o Fiat 147 que custa R$ 8.000,00, o Fiat está brilhando hein, caralho, vamos ver aqui por dentro, não sei para mim cara, será que é só para mim que está bugado aquele visor? Vamos ver por fora, olha lá, por fora ele está bonito, está sem bug, agora por dentro, olha lá, eu vou virando um pouquinho o mouse e ele vai ficando legal cara. Olha lá, que bugado, tá vamos aqui, o Fiat Tor, esse Fiat Tor aqui eu já tenho, vocês já viram, tá aí, somzão, aqui é o Fusquinha também, que eu também já tenho, já mostrei em vídeo, beleza? Vamos aqui para o Golf GTI, o Golf GTI, está custando R$ 85.000,00, o servidor está ficando de noite, então vou ter que mostrar rápido para vocês, o Golf GTI está bonito por dentro, não está bugado, está excelente esse carro aqui, porra! E falar logo no início do vídeo, se você gostar de algum carro desse aqui, deixa na descrição, tipo, qual carro comprar, que aí eu faço o vídeo comprando, tunando ele e testando o carro, para saber se ele é bom mesmo, beleza? Deixa aí nos comentários, aqui é o Passat 2016, Passat 2016, pô, está ficando de noite, vai ficar meio ruim para ver, velho, está legal aqui por dentro, hein? Ele tem tentado solar, tem tentado solar, achei que estava bugado Esse aqui está legal, hein? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pausar o vídeo, e quando ficar dia, eu volto aqui para mostrar para vocês os restantes dos carros aqui, beleza? Já volto, aí está começando a ficar dia aqui, ó, vamos para o próximo carro, esse aqui é o Polo Está aí o Polo, deixa eu ficar mais perto O Polo está com o teto solar E o visor está um pouco bugado também, cara Eu vou um pouco mais rápido, para o vídeo não ficar tão grande, hein? Passat 2014 Vou dar uma olhada aqui por dentro Está aqui com o teto solar O barulhinho do motor está legal Aqui é um Tempra Um Temprinha Vamos ver por dentro Está um pouco bugado para mim, eu não sei o que é isso Já falei 350 vezes também Esse aqui é o Cadillac ATS Cadillac ATS Por dentro ele está um pouco bugadinho Vamos para o Ford Fiesta Pode Fiesta, já tinha, deve ter uns 15 vídeos aqui no meu canal usando esse carro Achei ele muito foda, talvez até compre ele também Vamos ver aqui Esse aqui é a Mercedes 600 Um clássico aí da Mercedes Eita porra, está bugado daquele jeito, viu? Ih, caralho Deixa quieto Está caro também Nem falhou o valor, mas vocês estão vendo aí essa porra desse valor Este carro para mim está muito bom, cara Só É o problema, cara Nossa, eu queria muito comprar ele, mas só que o problema é esse aqui Olha lá o visor Ele está bugado, cara Se eu virar um pouquinho, fica normal E eu não sei o que é isso Se alguém souber, me fala, cara Porque eu pego esse carro Olha só, ele tem tudo, velho Eu achei ele muito foda É o Civic Hatback Deixa eu ver aqui O próximo é o Prius Prius Vamos ver por dentro Está de boa Vamos para o próximo carro Ih, rapaz Agora está dando lagzinho Beleza Deu uma crachada aqui Pior que agora O pessoal está digitando ali no chat Eu não consigo ver o nome do carro Mas esse aqui é o Ford K Deu para ver ele de boa Vamos ver por dentro Ele está aí desse jeitinho 23 mil Vamos aqui agora para o Renault Renault o quê? Renault Megane Está aí o Megane Vamos ver por dentro Megane Está bugadinho também O visor ali Aqui está o Chevette Rapaz Chevetoso Vamos dar um Vamos dar umzinho aqui no Chevetoso Estou aproveitando para tirar umas pentes aqui Vou ver aqui a tal Oh, nem vi o Chevette por dentro Caralhos Volta ali no Chevetão Cadê? Cadê? Olha o louco Caralho é esse O Chevette não estava tão feio esse não Eu estou achando que estava algum problema de textura Não sei se é o PC Ou é o carro do servidor que está com essa textura meio bugada Eu já tive um Chevette Não estava assim não Beleza Essa aqui é a Tower Beleza Vamos para o próximo carro Que é o Audi A8 Audi A8 Carrinho gigante Tem até telinha ali Na parte de trás do carro Motorzinho Esse carro que está bem feito Está perfeitinho Mas olha o valor da criança R$ 498 mil Aqui é o Audi R8 Audi R8 R$ 780 mil Bichinho bonito também Por dentro também está legal Vamos ver como é que ele está Está legalzinho o Audi Vamos para o outro carro É o Audi S4 Esses carros aqui Os últimos 4 carros 5 É tudo carro importado Não é carro brasileiro Está aí o Audi Muito bom também esse Audi Está custando R$ 210 mil Agora vamos para o Peugeot R$ 208 R$ 208 se não me engano Já mostrei R$ 206 Foi R$ 207 que eu mostrei R$ 206 não mostrei não Caralho Volto para lá Aqui Vamos usar ele por dentro Já está meio bugada a texturinha Vamos para o Peugeot Olha esse Peugeot 106 Cara Caralho Olha o motorzão Nossa Mas está muito bugado por dentro Pajero Pajero Pajerim Cara R$ 120 mil Essa aqui está legal por dentro Não está bugada Vamos para o próximo vídeo Próximo vídeo Próximo carro Esse aqui é o Lancer Evolution Lancer Evolution Vamos ver por dentro Como é que ele está A certeza que é problema de textura Cara Ou é porque eu estou Tipo aí Está dando problema de textura Lá fora no jogo Provavelmente está dando no carro também Cara Mas sempre quando você entra aqui Nessa loja de carro Ele chega assim os carros Talvez se você tirar Ele fique bom Cara A textura do carro Tá Vamos aqui ver o próximo Que é o Porsche 911 Turbo Cara Puta que pariu Que carrão Caralho Vamos ver ele ali O bicho é nervoso Já andei Desse aqui Cara Tem uns moleques aqui No servidor que já tem ele O bicho é nervoso Aqui vamos para o penúltimo carro É o Suzuki Swift Suzuki Swift Carrinho feio do caralho Vamos para o último carro Que é o Corolla O Corolla 1, cara Corolla bem rebaixadinho Sem placa E por dentro Está um pouco bugadinho Que eu estou achando Que é bug de textura Você comprar O carro fica normal Por dentro Vamos ver Pode ser que sim Pode ser que não Então é isso aí Esses são os carros BR Esse aqui é a lista 2 Eu fiz um vídeo Mostrando a lista 1 Se você não viu É só dar uma olhada No canal aí E se você gostou do vídeo Deixa o like Valeu e falou Tchau 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 Tchau